Pessoal, olha que coisa interessante, ó. Aqui, Sara Picasso. Esse carro, você vai dando partida, dá uma, duas partidas, e numa dessas daí, ele não acelera. Perde aceleração na partida. Você desligou da partida, ele acelera. Então, já trocaram o corpo, o pedal, já fizeram estrago nesse carro. E eu fui analisar a, como é que tava a queda de tensão. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó. Positivo e negativo. Tô aqui com a tensão em, deixa eu acertar isso aqui. Deixa aqui, ó. Tô com a tensão aqui em 5 volts e vou ver a queda de tensão aqui na partida. Vamos lá, dá partida. Dá uma olhada. Vou parar a imagem. Dá uma olhada o tanto de ruído que tem aqui, ó. O tanto de ruído. Ah, eu já fiz o teste no negativo, positivo, tudo certinho. Da onde que tá vindo esse ruído aqui, ó. E é esse ruído, essa queda aqui, esse monte de ruído, que é o que tá me interferindo. E aí ele interfere, gera um campo magnético, interfere no modo de injeção, que por sua vez, ele interfere no PWM lá do corpo do borboleta, tá? Então, ó. Esse aqui é um defeito típico de motor de partida, tá? Então, a gente vai tirar o motor de partida desse carro, dar uma olhada, talvez até colocar outro. Mas eu vou pegar em outro carro a imagem só pra vocês darem uma olhada no carro que tá funcionando normal. Só pra ver a diferença que a gente tem nessa queda. Eu não posso ter esse ruído todo aqui não, tá? Isso daqui é um problema. Isso aqui é um defeito. Todo esse ruído que tá dando é um defeito. A gente vai fazer um teste num carro bom e eu coloco na sequência do vídeo pra vocês aí. Ó, agora a gente vai ver aqui em outro carro, tá? Esse aqui é um outro Kisara Picasso, tá? A diferença daqui é 2.6, né? 2.0. Mas vamos ver a queda de tensão na partida aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco do reflexo aqui. Vamos lá. Dá partida aí pra mim. Olha só. Essa daqui é a queda que tá dando. Tá limpa? Uma queda normal, mas tá limpa, ó. Você vê que não tem aquele monte de ruído lá. Então, pessoal, isso aí é um defeito que a gente tem que tá se atentando, tá? É... Nesse caso aqui, ó. Esse aqui é um motor 2.0, mas a queda de tensão não pode ter o ruído que tá tendo esse carro. Esse outro vídeo que eu mostrei anterior já é de um carro que tá funcionando normalmente. Então, a gente não pode ter todo esse ruído aqui, tá? Então, isso é um teste que dá pra ser feito. Isso daqui é um defeito de motor partida, mesmo porque aqui é lógico que, pra mim, fazer esse vídeo, eu já tinha feito até alguns testes aí, feito um negativo puxado lá, um cabo por fora do negativo, que a bateria vai atrás do banco, puxado de lá até o motor, pra ver se era falta de negativo. Tinha feito um teste que era de negativo e tudo ok. Então, o que eu tenho aqui, realmente, é uma interferência no... pelo motor de partida, tá? Pessoal, só pra vocês terem uma ideia, tá? Esse aqui é o outro motor partida. O dele tá aqui, ó. Certo? Esse aqui é o dele. Já é o motor partida no ano, tá? E tava lá. Coloquei outro motor de partida. Não vou montar a admissão e vou dar partida aqui só pra vocês verem a situação que fica o sinal com o outro motor partida. Olha aí, ó. Essa aqui, uma queda de tensão caprichadinha, né? O motor partida é bom, ó. Tá vendo? Não tem interferência nenhuma. Olha só. Que diferença, tá vendo? Então, o problema daquela... Toda aquela bagunça que dava lá na queda de tensão era do motor partida. Colocamos o outro, pode ver que o defeito fosse a nada. Aquela interferência toda era o suficiente pra matar o módulo aqui na partida e não deixar... não liberar o PWM. Então, nas partidas, ele perdia a aceleração. Beleza? Ó, vamos lá. Motor partida é o com defeito. Coloquei o corpo só por fora aqui. E tô pegando aqui o PWM dele, certo? Vamos ver o que que acontece com esse PWM na partida com o motor partida ruim. Vamos lá. Ó, a interferência que deu e ele já cortou o PWM. Aqui eu não vou conseguir voltar, mas ele já cortou o PWM. Quer ver, ó? Liga a chave. Tá ok. Dá partida. Interferiu. Cortou. Isso corta por conta dessa interferência que dá na partida. Então, essa interferência que gera naquela queda de tensão é o suficiente pro módulo entrar na estratégia e cortar o PWM. Por isso que ele perde a aceleração. Vamos ver essa mesma imagem agora com o motor partida bom. Vamos lá. Motor partida novo. Corpo ligado. Mesma situação. Vamos dar partida? Vai lá. Ó. Não perde mais o PWM. Tá vendo? Vai lá. Ó. Já é. Tá quietinho, mas ele não perde. Então, defeito todo de fazer o módulo perder isso aqui. E aí é aquela história. Na partida ele vai, o corpo abre, perde o PWM por conta do campo magnético gerado, ele volta e fecha. Então, esse é um defeito que pode ser ocasionado pelo motor partida aí. Então, fica essa dica aí. Perca de aceleração. Na partida. Na partida, perde a aceleração. É típico de ser uma queda de tensão. E aqui, além da queda, ainda a gente tem um ruído interferindo aí. Beleza? Fica essa dica aí pra vocês.